Antes, só para ilustrar como algumas pessoas tentam defender seus pontos de vista e acabam dando tiro no pé, eu vou apresentar aqui dois argumentos criacionistas que são fake, são falsos e que são bem perigosos porque podem até trazer descrédito àquilo que nós queremos defender. Por exemplo, o tal do universo jovismo, já ouviu falar sobre isso? Há pessoas criacionistas que defendem que não apenas a terra ou a vida na terra, mas o próprio universo, todo o cosmos teria apenas de seis a no máximo dez mil anos, isso é complicado, bastante complicado. Veja, apesar dessa alegação de que se baseia na Bíblia esse argumento, a ideia de que o universo seja jovem ou que tenha sido criado na semana da criação em Gênesis 1, precedendo imediatamente a terra-formação, que foi o momento que Deus passou a organizar a terra para conter vida, para abrigar vida, é de fato impossível provar biblicamente sem violar as regras da hermenêutica. E eu quero ler com vocês, nós vamos usar bastante a Bíblia hoje, então já pegue aí a sua palavra de Deus e nós vamos começar por Jó capítulo 38, verso 7. Nós temos que ser rápidos aqui, porque na verdade isso é apenas uma amostra do que se pode fazer quando você distorce a hermenêutica, quando você distorce a correta interpretação da Bíblia. Será que o universo é jovem como a terra? Ou a vida na terra é jovem e o universo é antigo? O que diz a Bíblia sobre isso? Depois eu vou ver o que diz a ciência. Jó 38, verso 7, diz assim. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus e o relato prossegue falando da criação da terra. E nós sabemos que em linguagem poética, bíblica e até profética, estrelas representam anjos. Porque estrelas de fato não cantam, anjos cantam. Então antes de Deus criar a terra, anjos já estavam cantando, celebrando, exaltando o Criador pelo ato que ele ia fazer. Logo, já havia alguma coisa antes de a terra ter sido criada, pelo menos os anjos. Outro texto interessante, Provérbios 8, avance agora, passe por Salmos e vá a Provérbios. Capítulo 8, versos 22 a 31. Bom, aqui eu tenho que resumir porque realmente é muita coisa, mas enfim, fala da sabedoria. Que ela já existia antes mesmo de o mundo haver sido criado. Mais uma vez vemos algo existindo, precedendo a criação da terra. Efésios, vamos ao Novo Testamento. Depois você pode conferir em casa, eu vou deixar essa apresentação também disponível lá no meu Prezi. Que é um site onde eu guardo todas as minhas apresentações. Nenhuma delas tem copyright, são todas disponíveis ali. Você pode usar à vontade, esse material pode servir até como material de estudo ou de compartilhamento com as pessoas. Efésios 1, verso 4, diz assim. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Como assim? Antes da fundação do mundo. Quer dizer que já havia alguma coisa antes da fundação do mundo? Sim, obviamente. E Apocalipse 13, 8, para ficarmos apenas com 4 textos. Apocalipse 13, verso 8, diz o seguinte. Adora leão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo ou até, em outras traduções, antes disso. Ou seja, há textos bíblicos que indicam realmente o fato de que, além desses que a gente leu, Deus, quando cria o universo, ele cria o tempo e o espaço e a matéria. A criação do universo é a criação do tempo e espaço. Então não faz sentido dizer uma coisa tipo assim, o que havia antes do tempo? É uma pergunta meio estranha, mais ou menos como Stephen Hawking dizia, como perguntar o que há ao sul do Paulo Sul. Não havia. Quando Deus cria o tempo, ele passa a existir. O universo passa a existir. E com respeito ao que diz a ciência para a gente, basta dizer que hoje é possível você perceber que há estrelas que estão a bilhões de anos-luz daqui. O que significa dizer que a luz delas, viajando 300 mil quilômetros por segundo, chegou aqui agora, portanto elas estão a 13, 12, 10 bilhões de anos de distância. vida da Terra. E se elas estão toda essa distância e todo esse tempo longe daqui, quer dizer que existiam muito antes de haver vida em nosso planeta. Ou seja, defender a ideia de universo jovem, eu não tenho tempo de me deter mais nisso aqui, porque o nosso assunto é outro, é um tiro no pé, porque você vai atrair desnecessariamente o vitupério, o deboche, sobre a nossa causa. Já não basta isso acontecer por causa do sábado, por causa da semana da criação de Adão e Eva, assuntos que, claro, a gente tem como demonstrar bíblica e cientificamente, mas, para que atrair o escárnio sobre outras questões, né? E que nós não temos como demonstrar, como provar.